Vamos lá, o momento solene 2014 chegando Vamos brindar, saúde! Feliz 2014! Vai ser melhor Pode dar um fogo? Mandar um arroz Cadê o fogo do hotel? Caraca, isso aqui é ruim Caraca, isso aqui é ruim Caraca, isso aqui é ruim Cá é bom Caraca, isso aqui é ruim O que a gente pode ter? Dá pra ver Obrigado.